Oi, você não está vendo? Nós vamos começar... Oi, por exemplo É... Esse período é 50 tonelis Tá... Tá... 30 tonelis É... Então... Tá a período que só lhe dá, Mas não está a ver como ele diz que está É... É... Está com... Desmeriados que aqui é rápido Eu estava a ver... Estão vindo para hoje... Estão vindo para hoje... O que é a Ribeira? O que é a Ribeira? Porque eu estava a ver aquela foto que eu percebi, porque falta estar tudo em do lado da discussão de pessoas. Então está, já a foto está em cima, já a policia da minha casa. A Ribeira está a passar a via rápida... A Ribeira bate na foto... Só que ela me vou deixar de lado. Oito! Está com oito! A Ribeira está em frente com um arco. Olha, olha para que eu vou andar... Obrigado! Não estou vindo para aqui! Não estou vindo para... Eu vou... Não... Eu tenho que ter cuidado... É passar a linha de roupa do foguete... Porque se eu quiser, já deve estar amassado. É, mas na Ribeira... A mesma Ribeira... Eu não estou a ver o cabal que vai para que mais! Não estou a ver... Não estou. Certo! Não estou a ver! Não estou vindo vem até que mais! Não estou a ver! wrote ahora! Eu vou agora! Eu vou agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não Agora vai começar as bocas aí Olha, olha, super ver, olha ver Ela para Ela para, vei Veio o seu perigo do nosso crime O que é que vem? O que é que vem? Perdera É tudo de calhaço que eu ia bater no encasso aí. Olha, olha, olha outra vez, olha outra vez. Olha ela indo por aqui. Olha, olha. Oh, caralho! Ai, 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 ai! Ó. Internet. Veja aí. Feige mais precisa e aí. Se inscreva.